Então vamos lá? Esse aqui é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Tudo aqui compiladinho, um programa só pra você se manter bem informado de maneira muito fácil. Quem é sardinha raiz já vai deixar aquele likezão na confiança, né? Já vai estourar o dedo nesse botão aí. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura a sua mãozinha, considera deixar o like e se inscrever depois que alguma informação aqui te agregar de alguma forma. Então essa daí é a semana de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Amanhã a gente tem o quê? A gente tem joguinho do Brasil, 17 horas ali. E tem Black Friday aí, na sexta-feira, tudo pela metade do lobo como sempre, muita gente frustrada, meme pra tudo quanto é lado, e a gente acaba tendo um pouquinho menos de liquidez no mercado financeiro, né? Muitas motivações, o pessoal fica meio desconcentrado. E o Bovespa ficou no sobe e desce a semana toda, com a indefinição da nova equipe econômica do governo. Na sexta-feira, a Bolsa caiu quase 3% depois do ex-ministro de Educação, Fernando Haddad, participar de um evento com banqueiros na FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Haddad ainda é o principal cotado com o Ministério da Economia, mesmo negando que tenha recebido o convite, voltou a assustar o mercado ao criticar o teto de graços. Ele deu mais sinais aí de que o próximo governo pode não ter responsabilidade com o controle de gastos, o que foi mal visto pelos investidores. Eu, honestamente, continuo não acreditando que eles vão colocar o Haddad no Ministério da Economia. Seria ali uma coisa bem diferente mesmo. Por que, Raul, que você não acredita? Tem vídeo do Haddad falando que não entende de economia na internet. Ele mesmo falando assim, olha, eu nem entendi de economia, colava tudo de fulano e tal ali, só o suficiente pra passar, né? E foi assim. Então, acho que é difícil imaginar que, cara, vamos escolher um cara que declaradamente estava dizendo há pouco tempo atrás que não entendia nada de economia, né? Acho mais provável que estejam simplesmente tentando dar um sustinho no mercado ali com um nome um pouquinho mais agressivo, pra na hora que divulgar o nome normal, talvez alguma coisa soe menos estranho pro mercado, né? Mas não sei, não dá pra duvidar também. Talvez o vídeo seja mais antigo, né? E aí, talvez, não sei em que aconteça, então, falando aquilo também. Mas vamos esperar, aí oremos, né? Pra que seja uma boa escolha. Então, a equipe do Lula está tendo mais dificuldade do que esperava pra aprovar a PEC da transição aí. Primeiro, os deputados e senadores bateram o pé contra o valor de 200 bilhões que o governo teria pra gastar acima do teto a partir do ano que vem. Pra alguns 100 bilhões já seria dinheiro demais. Agora, os parlamentares também discordam do prazo da PEC. Eles acham que dar 4 anos de isenção seria demais. Porque, na prática, isso vai atrapalhar o famoso pomalá da cá com o governo, uma moeda valiosa de troca pros próximos anos, né? Então, assim, o que os deputados podem se fazer aqui? Em vez de definir que ele tem isso garantido todos os anos, eles podem falar assim, então, você tem isso um ano, ano que vem a gente vê de novo. Aí você tem mais um ano, ano que vem a gente vê de novo, né? Estão tentando travar o Lulinha aí de alguma maneira, né? Outra coisa que está incomodando os senadores e deputados é a falta de um nome pro Ministério da Economia, com quem eles já poderiam começar essas negociações. Eu concordo, né? Está faltando mesmo. Podia tirar esse nome aí logo dessa cartola. Por isso tudo, o relatório final da PEC foi adiado mais uma vez só deve ser apresentado no início de dezembro. Inclusive, os deputados já devem estar putos, que normalmente essa época já estão quase de férias praticamente, né? No cenário internacional, a gente teve dois eventos principais aí. Eu estou aqui em Berlim. Teve um evento principal que foi... Eu fui ao bar, ao outro lado da rua. É uma notícia internacional agora. A divulgação da última reunião do Fed, né? Do Federal Reserve, que indica uma diminuição no ritmo da subida dos juros nos Estados Unidos. O mercado espera agora que o Fed ainda aumente a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, ao invés dos 0,75 ponto adotado nas últimas duas reuniões. Na China, a gente teve um grande quebra-quebra aí na maior fabricante de iPhones do país. A empresa Foxconn. Os funcionários se rebelaram em entrar em confronto com a polícia, depois de serem informados que não receberiam um bônus prometido pela empresa. Nossa, mas aí também prometeu bônus e cancelar, né? Isso aí é tirar o doce das crianças. Depois da confusão, a Foxconn pediu desculpas e fez os pagamentos aí, ó. Achou bom, né? Além disso, alguns funcionários tiveram que ficar de quarentena dentro da Foxconn por causa do Covid-19. Isso fez os trabalhadores sadios protestarem por causa do risco de pegar doença enquanto trabalhavam. A China voltou a aplicar restrições mais duras contra o Covid-19, o que acaba causando mais apreensão nos mercados de todo mundo. O Brasil também, né? Inclusive, agora vou voltar. E disseram que eu tenho que usar uma máscara. Eu não tenho aqui porque na vinda não foi necessário. Agora vou ter que comprar uma aqui em algum lugar pra voltar. Aí é canseiro, é isso que é foda. Então a gente vai falar aqui do índice Bovespa, que abriu a semana aqui em 109.656 pontos e fechou em 108.876 pontos, uma queda de 0,62%. Já aterrissando aqui mais no nosso mercado, a gente tem o dólar que terminou a semana aí valendo R$5,41, alta de R$1,69. Eu lembro de gente que quando o dólar estava R$2,50, R$2,40, falava que estava caro, né? Pois é, naquela época foi bom que eu comprei, investi no exterior e tal. Tem gente que acha que está caro agora. Vamos ver nos próximos anos aí. Vai pegando só pelos anos da Copa e vai voltando que você vai ver. Na primeira Copa ali, depois da adoção, estava R$1,00 e alguma coisinha, R$1,00 e R$3,00. Agora, como é que já está? Então, um 609% de alta só nessa semana. Vindo aqui pras empresas da Bolsa, né? Pra gente falar mais sobre algumas notícias muito interessantes que aconteceram essa semana e tem gente que não pegou. Olha isso aqui. Petrobras, PTR4. O presidente da estatal, Caio Paes de Andrade, confirmou que vai ficar no cargo até o fim do mandato, em abril de 2023, de acordo com a agência de notícias Reuters. Isso significa que os planos do novo governo para a Petrobras podem acabar sendo adiados, pelo menos até esse período. O governo de transição já deixou claro que pretende reavaliar o plano de desestatização da Petrobras, que tem feito a venda de vários ativos durante o governo Bolsonaro. Se o presidente Caio Paes de Andrade realmente ficar até abril, vai ser difícil tirar ele do cargo antes. Isso porque as novas regras para a troca da presidência da Petrobras fizeram o processo ser bem mais longo e burocrático, podendo levar meses para ser finalizado. Agora, pela regra, o indicado tem de ir primeiro para o Conselho de Administração, antes de ser aprovado pela Assembleia e empossado no cargo de presidente. Nos últimos anos, a Petrobras voltou a ser lucrativa e distribuir dividendos bilionários, que tem sido um bom reforço no caixa do governo. Na semana passada, o TCU negou o pedido do Ministério Público para suspender o pagamento dos R$43 bilhões que tinham sido aprovados no início desse mês. Eu tinha falado para vocês que era difícil isso aqui ser verdadeiro e que eu achava que era mais uma nobrazinha ali mesmo para chamar a atenção, porque não tem como, né? 0,18% então de alta nas ações da Petrobras, que fechou a R$23,86, já bem combalida aí nos últimos dias. Então, o IBR3 e o IBR4, em resposta a um pedido de esclarecimento da B3 e da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, a empresa se manifestou na terça-feira sobre as petições apresentadas pela Caixa do Banco do Brasil e Itaú. Os bancos querem prorrogar o processo de recuperação judicial da UE, que já está na fase final. Eles alegam que o processo tem que durar mais tempo e pediram o bloqueio do dinheiro de vendas de ativos da UE para pagar uma dívida de R$4,7 bilhões que ela tem com os bancos. A UE disse que o pedido não tem fundamento, que já está cumprindo todas as suas obrigações assumidas do plano de recuperação judicial. De acordo com a empresa, o pagamento dos bancos, com 55% de desconto, ainda não foi feito porque as condições não foram totalmente atendidas. Em um parecer, o Ministério Público deu razão à UE e se manifestou o contrário à prorrogação do processo de recuperação judicial. E por falar em UE, a empresa de fibrórdica VTAL, que conta com uma forte participação societária da UE, vai receber um aporte de R$2,5 bilhões, o maior fundo de pensão do Canadá, o CPP Investments. A empresa vai usar todo o dinheiro para ampliar o fornecimento de internet de fibrórdica e fazer novas aquisições. Depois do aporte do fundo canadense, a UE passa a ter 34% de participação na VTAL. A UE, com a notícia, subiu 5,88% na semana e ficou marcada para a próxima quinta-feira, no dia 1º de dezembro, a Assembleia é aqui para decidir sobre a proposta de grupamento das ações da UE. A decisão estava marcada para o dia 18 de novembro, mas acabou adiada por falta de quórum. O pessoal tinha mais o que fazer, né? A notícia aí fica assim. Cara, essa situação da UE é muito interessante, mas eu fico feliz pelo menos que ela está próxima de sair, aparentemente, da recuperação judicial, né? A gente está se discutindo quando agora. Então agora a gente vai falar aqui de Vale, né? Da Vale 3. A Vale confirmou aí a contratação da assessoria do Goldman Sachs para encontrar a melhor saída para a unidade de metais básicos da mineradora. No fim de setembro, a Vale aprovou um plano de reorganização que busca dar mais eficiência nos processos e na gestão de metais básicos, que incluem o níquel e o cobre. A empresa enxerga que vai ter uma demanda muito grande por esses produtos no futuro e, por isso, quer atrair investidores e destravar valor para os acionistas. Estão sendo estudadas aí três alternativas, né? A venda da unidade, que vale mais de 10 bilhões de reais, desmembramento, ou a criação de uma sociedade com empresa parceira. O níquel e o cobre devem ter uma demanda crescente no futuro próximo, principalmente no processo de transformação energética. Com isso, as ações da Vale subiram 3,22%, fecharam 80 reais e 90 centavos. Agora aqui a gente vai dar aquela rapidinha. O que é rapidinha, né? As notícias que não são nem importantes o suficiente para ganhar um destaque próprio e nem irrelevantes o suficiente para ficarem fora do programa. Líder em exportação de carne bovina na América do Sul, a Minerva, a BIF3, fez uma oferta para comprar a Uruguaia Breeders & Packers Uruguai, a BPU, que é um dos seguríficos mais modernos e tecnológicos do continente, abate 1.200 cabeças de gado por dia. O valor da aquisição não foi divulgado, mas pode ultrapassar os 200 milhões. Com a notícia aí, que aparentemente é boa, né? Então, 6% de queda para a Minerva, mantendo a tradição do mercado financeiro. A CCR, CCRO3, conseguiu o aval da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para rever o contrato de concessão do aeroporto de Confins, perto de Belo Horizonte, e recompor perdas causadas pela pandemia de Covid-19. A CCR, responsável pelo aeroporto, vai receber, na forma de desconto sobre as mensalidades pagas pela concessão, o valor total de 69 milhões de reais. 1,39% de quedas na CCRO3. Dona da Ultragás e da Ipiranga, a Ultrapar, o GPA3, referência na distribuição de combustíveis e gás, comprou 100% das ações da Neogás do Brasil, com um negócio de 165 milhões de reais. A Ultrapar estreia no segmento, então, de distribuição de gás natural comprimido. Uma queda de 0,53% de queda para, agora, o GPA3, mantendo sempre as tradições. A Petrobras, PETR4, vai investir 260 milhões de reais para modernizar a refinaria Henrique Lage, Revap, de São José dos Campos, em São Paulo. Com isso, a refinaria vai abandonar o Diesel S500 e passar a produzir o Diesel S10, que é mais moderno e sustentável. A Petrobras quer dobrar a oferta do Diesel S10 de 44 mil para 85 mil barris por dia. A Eletrobras, Elet 6, vai levar à votação, no dia 22 de dezembro, uma proposta para reajustar, em 130%, a remuneração dos administradores da empresa. Em abril, tinha sido aprovado o pagamento de 15,4 milhões para diretores, conselheiros e integrantes de comitês de assessoramento. Agora, eles querem aumentar o valor para 35,9 milhões como forma de repor as perdas inflacionárias desde o último reajuste em 2015. O salário do presidente passaria dos atuais 52 mil para 300 mil reais. Nossa, recentemente a empresa tem tido números não muito legais. Essa notícia não desce bem no acionista. Então, R$48,58 foi o fechamento com 0,37% de queda. E o Banco BMG, BMG B4, vai mudar a forma de remunerar os acionistas. A partir do ano que vem, as decisões quanto à distribuição de juros sobre capital próprio, o JCP, vão ser tomadas trimestralmente, com pagamentos nos meses de maio, agosto, novembro e fevereiro. O banco disse que a mudança vai agregar mais valor aos acionistas e melhor liquidez às ações. 0,45% de alta investindo a R$2,25. Agora a gente vem aqui para aquela agendinha de dividendos. A gente vem aqui para algumas noticiazinhas do cenáriozinho internacional, né, que a gente está tendo aí. Então, algumas coisas. HP, emise HPQ, depois da Amazon, Twitter, Meta, e agora a fabricante de computadores e impressoras também anunciou que fará demissões em massa. HP disse que vai cortar de 4 a 6 mil empregos até o fim de 2025, o que representa mais de 10% de todo o quadro de funcionários. Com isso, a empresa espera economizar 1,4 bilhão de dólares por ano. Com juros mais altos e queda no poder de compra das famílias, os executivos da HP enxergam um futuro desafiador para a venda de computadores e periféricos. Então, notícia ruim, mas a HP está tentando lidar com isso, já se precavendo, Portanto, o mercado enxergou com bons olhos, 3,79% de alta nas ações a R$30,15. E por falar nas demissões, os funcionários da Amazon, a Nasdaq, a AMZN, fizeram uma paralisação em todo o mundo. Na sexta-feira, dia da Black Friday, para pedir aumento de salário e melhores condições de trabalho. A Amazon, então, fechou com queda de 2,62%, a R$93,41. Eu vi que a Amazon está construindo o maior prédio aqui de Berlim, passei lá na porta, cara, gigantesco mesmo. A gente teve mais algumas empresas também divulgando os resultados na bolsa americana. A Best Buy, você conhece, Nise BBY, receita de 10,6 bilhões de dólares, caiu 11%, lucro caiu, também 44%, fechou em 277 milhões de dólares aí, com alta de 14,10% na semana, em nome da notícia horrível, né? Aí, então, fechou a R$81,23. Dell Technologies, fabricante aí dos computadores e etc., da Dell, Nise Dell, então, receita foi de 24,7 bilhões, 6% de queda, lucro de 241 milhões, 94% de queda no lucro, ações da Dell subiram 6,67%. O relatório, na verdade, não foi ruim, parece ruim, mas eles apresentaram um relatório que mostrou algumas coisas bem interessantes que não estavam previstas ali, se vocês quiserem, até postar um destaque nisso depois aqui, porque a notícia era muito interessante. E a gente vem aqui agora para o cenário de cripto, mas antes disso, eu preciso te convidar, né? Não sei se você já se tornou meu aluno ou ainda não, mas tem convite para os dois, tem convite para ambos, né? Para quem foi aluno de qualquer turma, te convido a buscar no seu e-mail para um e-mail chamado AUVP para sempre, ou então pode abrir a nossa comunidade, comunidade.auvp.com.br e entrar lá e verificar essa postagem que é muito importante para você. Se você ainda não é meu aluno, saiba que você está perdendo dinheiro aí, cara, porque meus alunos têm a taxa private lá na Isa, você vai começar a ter uma rentabilidade maior só de se tornar meu aluno e além disso, vai aprender a investir no Brasil e no mundo. Então, eu vou te dizer para você agora, aproveita essa pausazinha aqui para você retomar, vai lá, auvp.com.br, pausa o vídeo agora, preenche o seu questionário para você tentar entrar nessa turma que começa agora no dia 15 de dezembro. Faz isso agora que ainda dá tempo de você preencher. São algumas perguntinhas para eu entender como é que é a sua situação e te dizer, olha, faz sentido para você a UVP ou não, tá bom? Então, vai lá agora. E a gente vai manter aqui então a tradição, a gente vai fechar o giro com a cotação das principais criptos aí na semana, numa semana em que mais uma gigante ameaçou quebrar. Depois da falência das corretoras FTX, a plataforma de empréstimos de criptomoedas Gênesis suspendeu os sacos por causa de uma grave crise financeira de liquidez. Isso causou muita volatilidade no mercado cripto, mas o Bitcoin acabou fechando a semana no azul. Então, o Bitcoin aí com 4,62% de alta na semana a 16.488, 2,30 centavos. E o Ether, a moeda da rede Ethereum, subiu ainda mais a semana, fechando com 9,34% de alta aí. O Ether, que é a moeda da rede Ethereum, a 1.209,21 centavos. Parabéns para o Ether. Manda um beijo para o Ether aí. É Ether para todo lado. Então, é isso que está acontecendo, cara. Muito obrigado para vocês estarem aí. Neste momento, já devo estar, se Deus quiser, no momento que você está assistindo a caminho da minha maravilhosa casa para gravar novamente nos estúdios ali daquele império que é o investidor Sardinha. Estou com saudade de casa, cara. Estou com saudade de casa. Beijo. Até mais. Até o próximo vídeo.